Música Olá pessoal, vamos conversar hoje de forma super resumida sobre sistemas genitais humanos e inicialmente vamos conversar sobre o sistema genital feminino. Bem, o sistema genital feminino possui uma região externa chamada genitalia externa. Essa região, de uma forma triangular, é chamada de pudendo, monte de vênus ou também de vulva. Nessa região nós temos na parte externa duas dobras de pele com características de cor e pelos similares aos pelos da pessoa. Essa região, então, tem também no seu interior deposição de gordura. São os chamados grandes lábios. Internamente a eles nós temos mais duas dobras de pele, que são mucosas, ou seja, epitélios, que vão revestir regiões úmidas. Essas duas regiões são os pequenos lábios. Na parte superior, na confluência superior desses pequenos lábios, nós temos o clitóris, que é uma região erógena feminina, que se formou a partir da mesma região que no sexo masculino deu origem ao pênis. Então ele é uma região homóloga ao pênis. Aqui, externamente, nós temos uma dobra de pele, que é o prepúcio, e internamente há uma região similar à glande, que, por sinal, aqui também é chamada de glande do clitóris. Abaixo nós temos uma região chamada de vestíbulo, que fica entre as duas dobras de pele dos pequenos lábios. Nessa região nós temos a abertura da vagina, o chamado entróito da vagina, e a abertura da uretra, mas com uma disposição superior. Essa abertura da uretra é chamada de osteouretral externo. Então são duas aberturas separadas, uma para o sistema urinário e a outra para o sistema genital. Na parte interna, na genitália interna, nós podemos ver uma região tubulosa, a chamada vagina, que vai continuar a partir daquele entróito que vocês viram, e deitada em cima da bexiga nós temos uma expansão desse tubo, o chamado de útero. Nesse útero é onde vai ocorrer o desenvolvimento dos embriões e dos fetos. Ao lado do útero nós temos duas tubas, as antigas trompas de falópio. Elas conectam as gônadas femininas, os ovários, que nós temos um de um lado, o outro do outro, diretamente com o útero. Se você reparar, há um posicionamento muito próximo entre a região retal, aqui, e a bexiga urinária com os órgãos genitais internos femininos. Então alterações no útero, por exemplo, que ocorrem naturalmente durante a gravidez, vão afetar a região retal e também a bexiga urinária, que vai ser comprimida e vai ter sua capacidade diminuída durante a gravidez. Quando nós observamos o útero, nós observamos que, que está o posicionamento dele, ele tem uma forma de pera, uma forma piriforme, e é dividido em três regiões. Essa região menor, se fosse uma pera que ficaria o cabo da pera, não é isso? É chamada de cérvix ou colo. Depois nós temos uma região maior, que é o corpo do útero, e após a confluência aqui para dentro do útero das duas tubas uterinas, nós temos a região do fundo do útero. Ligando-se ao útero, nós temos as tubas uterinas, que são divididas nas seguintes regiões. Uma região que atravessa a parede do útero, que é chamada junção útero-tubária ou intramural. Depois uma região em que essa tuba diminui, que é chamada de ístimo. Depois ela volta a se alargar e é nessa região onde ocorre a fecundação normalmente, a chamada ampola. E uma região final, que é chamada de infundíbulo. Na ponta, na região mais distal desse infundíbulo, nós temos projeções digitiformes, as chamadas fímbrias, que servem para varrer os ovários e direcionar o gameta feminino para dentro dessas tubas, no momento correto. Bem, além disso, nós temos uma série de ligamentos, que vão deixar essas estruturas na sua localização correta. Prendendo por trás do útero, por trás dos ovários e por trás da vagina, nós temos um ligamento largo. Por dentro desse ligamento largo, dando um reforço, nós temos três ligamentos. O superior é o redondo, o intermediário é chamado de cardinal, e o mais próximo aqui da vagina é o chamado ligamento útero-sacral. Além disso, nós temos ligamentos que vão prender os ovários na sua disposição correta. O ligamento ovário com o ligamento transverso vai prender os ovários na parede do útero. E o ligamento chamado suspensório, ele vai prender esse ovário na parede do abdômen. É pelo ligamento suspensório que vão passar os vasos para alimentar e drenar o fluxo sanguíneo desses ovários. Bem, pessoal, vamos conversar agora sobre a histologia do útero. A parte externa do útero é chamada de perimétrio ou epimétrio. Em algumas regiões dela, nós temos o conjuntivo e um epitélio, e em outras, em que o útero está em contato, por exemplo, aqui na parte posterior com o ligamento largo, nós temos só o conjuntivo. A maior parte do útero é composta por uma região de músculo liso, é chamada de miométrio, e é responsável pelas contrações desse órgão, tanto para expulsar o fluxo menstrual, para expulsar o bebê no momento do parto, e também para direcionar os gametas masculino e feminino até a região da ampola. Internamente, esse útero tem uma última região, a chamada, o chamado endométrio. Esse endométrio é, possui, é um conjuntivo que possui na região mais interna, ou seja, na luz do órgão, um epitélio ciliado. Nessa região, nós temos vasos espiralados e glândulas uterinas, que vão produzir compostos, principalmente carboidratos, que vão inundar, que vão ser depositados aqui na região da, tanto das tubas quanto do interior do útero. Se nós formos olhar a região do endométrio, nós vamos ver que essa camada interna sofre mudanças cíclicas, e é o local da implantação. Ele é composto por duas regiões. Então, aqui nós teríamos uma região, nessa região rosa aqui, nós temos representado um pedaço do miométrio, ou seja, o músculo liso do útero, e daqui para frente, para cima, é tudo endométrio. Essa primeira parte aqui é chamada extrato ou camada basal. Nela, nós temos a base das glândulas e o início das artérias e veias espiraladas aqui. Na parte superior, que compõe dois terços desse órgão, nós temos o chamado camada ou extrato funcional. Aqui nós temos capilares, ou seja, vasos de menor calibre, o ducto das glândulas uterinas, e essa região do extrato funcional, esses dois terços do endométrio, que vai ser perdido de forma cíclica durante a menstruação. Na fase seguinte à menstruação, a chamada fase proliferativa, células provenientes aqui do extrato basal, vão recompor o extrato funcional. Por último, eu gostaria de mostrar para vocês um pouco sobre os ovários. Conforme eu disse para vocês, os vasos que vão fornecer nutrientes, oxigênio, compostos necessários para o funcionamento e sobrevida desses órgãos, vão vir daqueles ligamentos suspensórios. Eles vão ocupar o meio do órgão, o chamado medula ovariana. Do lado mais externo, nós temos a região cortical, ou córtex do ovário. Nessa região, nós temos os folículos ovarianos, em estágios diferentes de maturação. Esses folículos são formados por células da linhagem espermática, ou seja, ovócitos 1, ovócitos 2, não é isso? Em diferentes estágios de maturação, e células acessórias, que seriam as células chamadas foliculares, e as células da teca. Além disso, nessa região, nós temos uma glândula provisória, que é o corpo lúteo, uma glândula importante para a manutenção da gravidez, não é isso? Que vai produzir progesterona e estrógeno durante o desenvolvimento embrionário e fetal. E, após o desaparecimento desse corpo lúteo, nós temos uma cicatriz de colágeno, o chamado corpo albicans. Externamente ao ovário, nós temos uma camada protetora, a chamada túnica albugínea, que é formada por colágeno com arranjo tridimensional, e um epitélio prismático elevado. Então, essas são as duas glândulas genitais femininas. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti